Mate Silêncio Botõe e chora segredo Ele juntou pela estrada Quando o negro abre essa gaita Abre o livro da sua vida Marcado de poeira e pampa Em cada nota sentida Marcas de poeira e pampa Em cada nota sentida Música O ano do pai que foi gaiteiro E dessa vida se ausentou O negro pia solitário Calcou o pé e rolou Esse fez homem roseando Uma gaita que o pai deixou O ano do negro abre essa gaita Abre o livro da sua vida Marcado de poeira e pampa Em cada nota sentida Marcas de poeira e pampa Em cada nota sentida Música E a gaita se fez maú E a gaita se fez maú Para casos e canções O negro que passa a vida Marcigando solidões E vai semeando recordes E vai semeando Por estradas de galvão Quando o negro abre essa gaita Abre o livro da sua vida Marcado de poeira e pampa Em cada nota sentida Marcados de poeira e pampa Em cada nota Sentida 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 Sentida